Nilmar participou do primeiro coletivo do ano no Corinthians, usou até o colete de titular. Mas no início da noite tudo mudou. Nilmar deixou Jarinu. O repórter Ivan Moré conversou com o atacante. O fenômeno David Beckham, o jogador inglês, vai trocar o Real Madrid pelo Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Bastou o anúncio. Em quatro horas, mil pessoas viraram sócias do clube. Hoje começa a série Caravana do Globo Esporte. 20 clubes, 20 histórias. As curiosidades dos times que vão disputar o Campeonato Paulista, depois do SPTV. Até já.